Professores e alunos denunciam mais uma crise na Universidade Estadual do Estado do Piauí. A jornalista Cíntia Lages está na própria UESP, de onde fala dessas dificuldades e mais uma paralisação naquela instituição. Boa tarde, Cíntia. Boa tarde, Silas. Pois é, há uma semana os professores decidiram entrar em greve. Neste momento está acontecendo uma reunião que junta, além do retor, que desceu um pouco para conversar com a gente, mas representantes dos 22 campings da UESP estão espalhados de norte a sul do Piauí. E ontem a greve atingiu o seu ponto máximo com a ocupação da reitoria por parte dos estudantes que também apoiam essa movimentação. O reitor Carlos Alberto Pereira interrompeu a reunião por alguns instantes para considerar entrevista à imprensa. Bom, reitor, são 20 itens de uma pauta, vocês ainda estão no terceiro ponto de negociação. O senhor acredita que é possível se chegar a um resultado positivo nessa conversa? É, fica difícil a gente responder qualquer coisa. Na realidade nós recebemos a comissão, não dá, não tem condição. Peço desculpa para a imprensa, né, mas é assim que é tratado a universidade, então eu não posso responder com essa perturbação da ordem. Então a gente marca uma entrevista um pouco. Podia pedir a vocês para a gente fazer o nosso ao vivo, só rapidinho, por favor, não? Não, ok, então. Eu vou lá, eu vou lá, Silas. Você acha possível ter uma conciliação dentro do que a gente está perdendo? Eles apresentaram as propostas e nós estamos trabalhando nelas ali, o que é possível fazer, nós estamos fazendo. E o que não é possível, nós estamos encaminhando para o governador. A paralisação, ela atinge quantos por cento, reitor? Nós não fizemos levantamento, é só alguns cursos. Muitos cursos já estão funcionando normalmente na universidade. Aqui em Teresina, por exemplo, alguma coisa deixou de funcionar em razão dessa ocupação? Bem, eu solicitei a sua ocupação da reitoria, né, e estamos dando os procedimentos necessários para voltar ao funcionamento normal da universidade. Silas, está difícil, eu até agradeço aqui a gentileza de ter permanecido mesmo. Pois não, pode falar. A gente podia, o reitor não dava para se deslocar até aqui ao estúdio para que nós conversássemos? Ele está no meio de uma reunião, né, reitor? Eu já recebi aqui inúmeras colocações. Assim, nesse exato momento eu estou com a comissão ali na reitoria, estou recebendo, estou recebendo a manifestação deles com relação à pauta. Nós estamos fazendo a discussão da pauta integralmente. Ou seja, eu não sei que horário que vai terminar, impossibilitando a ida. Mas, com certeza, na hora que nós tivermos um tempinho, a gente terá o maior prazer de fazer a visita e dar os esclarecimentos. A reivindicação principal dessa pauta hoje, qual é, reitor? É a questão salarial. É somente a questão salarial. E o governador fez uma proposta de aumento de 40%, parcelado em quatro anos. Aí, esse é que é o grande broma. O governo tem condição de pagar esse aumento pedido? Não, na realidade ele apresentou a proposta nos próximos quatro anos, né? Então, eu quero pedir licença a vocês, porque não tem condição. Obrigado. Então, obrigada, então. Mostra o clima aí, ô Cíntia. Pois é, os estudantes estão aqui, né? A gente não conseguiu fazer a entrevista, eles conseguiram, então, isso. O reitor não vai falar, se isso ajuda a paralisação, eles conseguiram. Eles estão aqui ocupando, como a gente já disse desde ontem, essa greve começou há uma semana. E a reivindicação é principalmente salarial, mas com o apoio dos estudantes. Essa reunião, se ele está acontecendo lá dentro na reitoria, são 20 pontos de negociação. Então, esses 20 pontos de negociação estão sendo discutidos exatamente entre todos os estudantes. Você quer falar? Pois não, pode falar. Qual é a participação dos estudantes nessa greve? Se vocês quiserem, pode falar também, gritar enquanto ele estiver falando. Não precisa gritar, porque nós estamos lutando por uma educação de qualidade. Nós estamos todos do mesmo lado. E o reitor, que deveria estar do lado nosso, lutando em defesa da universidade... Uassi, por que os alunos estão apoiando essa paralisação? Nós estamos apoiando, porque a nossa precarização na universidade chega a níveis tais que nós não podemos permanecer dentro de sala de aula. O estudante de nível superior não é um estudante que se deve conseguir... Está faltando o que, basicamente? Bom, se você der uma olhada no campus da universidade, você vai ver que está faltando, inclusive, papéis nas coordenações para a gente conseguir fazer a matrícula dos cursos. No interior, os estudantes dividem homens e mulheres o mesmo banheiro, porque não tem banheiro na universidade, enquanto o reitor tem um banheiro duplex dentro da sua reitoria. Nós temos aqui pautas de reivindicação dos campos... Em relação a professores, isso também. Nós temos reivindicação das pautas de necessidade dos campos do interior e da capital, que foram alencadas pelo Comando de Mobilização Estudantil, em resposta à truculência da reitoria, que não abriu em nenhum momento o canal de negociação, nem com os docentes e nem com os discentes. Então, em relação a essas dificuldades, elas estão prejudicando, por exemplo, o ensino. Você citou alguns pontos, questão de banheiro, sala de aula, falta de computador. Mas, assim, o que, na opinião de vocês, mais está prejudicando o ensino dos estudantes da UESP nesses 22 campos? Olha, a precarização da universidade, ela não prejudica só o ensino, ela não compromete só o ensino, ela compromete o desenvolvimento da sociedade. É importante a gente delimitar que, quando a universidade vai para as ruas em movimentos de greve, o prejuízo não é para os estudantes e para os professores, é para a sociedade. A universidade que deveria estar nas ruas fazendo extensão, que deveria estar fazendo pesquisa, que deveria estar fazendo ensino de qualidade, tem que se submeter a estar nas portas da reitoria, mendigando recursos para que a gente tenha as mínimas condições de se manter dentro das estruturas da universidade. O reitor é eleito pela universidade acadêmica, pela comunidade acadêmica, para nos representar. No momento em que os docentes e os estudantes que os elegeram não são atendidos nas suas necessidades, esse reitor deixa de cumprir com a sua função primordial, que é nos representar. Ok, então. Obrigada a vocês, tá bom? A greve, então, continua, Silas, e essa reunião não tem hora para terminar. Por você. A situação aí realmente não é fácil, a reitoria está ocupada, não tem condição de se trabalhar, os alunos estão aí, nós tentamos fazer uma entrevista com o reitor, não conseguimos, então a situação realmente na UESP é delicada. Aliás, essa UESP tem sofrido, viu, rapaz?